O Rising Star, para mim, é a melhor experiência da minha vida. Sou melhor cantora agora do que era no início. Eu vou ser a tua orientadora e fiquei mesmo feliz, porque eu gostei sempre muito do teu percurso do Rising Star. Sinceramente não pensava que ia passar diretamente ao final. O primeiro finalista do Rising Star está encontrado. Senti uma alegria. Oh Nelson, dá cá mais chico, parabéns! Achei que foi muito justo. Quando tu dás tudo, reventas completamente, és uma explosão, uma revolução. Eu quero que tu ganhes o Rising Star. Faça um abraço. Levo grandes amizades. O maior apoio dos meus pais. Isto foi muito bom mesmo. Além da que eu tive outra surpresa. Nelson, estás preparado para saber quem vai ser o teu padrinho? É um grande músico. Miguel Galmeiro. Bem-vindo. Fiquei aí. Muito surpreso. Olá, querido. Olá. Tudo bem? As senhoras estão? Nelson, tudo bem? Era miúdo e eu via Paulo Norte. E a primeira música que eu aprendi a tocar na flauta foi que se eu voltasse atrás. Então, vamos ganhar isto ou não? Vamos. Sim, agora. Isto assim não dá, isto é muita pressão. Eu estou a gostar imenso do meu site e acho que as duas vozes deles combinam imenso. O Nelson é o melhor. Força, Nelson. Vai, Nelson. Eu gostava de ganhar a Rising Star porque dava-me uma grande possibilidade de fazer da vida aquilo que eu realmente quero, que é cantar. Eu ia deixar os meus pais muito mais orgulhosos. Não ganhares, não sei o que é que eu faço. E eles já cá estão a postos. Muito bom. Miguel Gameiro. Boa noite. Olá, Nelson. Boa noite. Olá, boa noite. Miguel, vou começar por ti. Estou longe. Como é que foi preparar esta atuação com o Nelson? Estou nervoso. Tu estás nervoso? Estou nervoso. Estou nervoso por ele, não é? Estou nervoso por ser-lhes responsável. Não, porque há uma responsabilidade, como é óbvio, não é? Não estou no meu concerto, não é o meu espetáculo. Estou aqui com o Nelson e há um concurso. É verdade. Estou nervoso. O que é que vais-te fazer? Esta música, Nelson, mexe contigo? É uma música muito bonita. Dá-me um abraço. A música que vamos ouvir de seguida? Mexe muito mesmo. É uma música que toda a gente conhece. A grande música aqui do Miguel Gameiro. E, pá, bonita, bonita, bonita. É muito bonita. Há uns anos. Não é assim tão bonita. É linda. Sabes que há uns anos até vi numa festa, penso que de Natal, fizeram esta música. Tu foste atuar. Sim, eu já sou muito antigo. Com... Eu também lá estava. Portanto, por favor, não vamos por aí. Com um grupo de cantares além de jane. Lembraste? Foi tão bonito. Também foi muito bonita. É uma música linda. Tens toda a razão, Nelson. E estás com o coração aberto para dar o teu melhor, como é óbvio. Claro que sim. Ainda por cima, ao lado de uma pessoa que tem tantos anos de carreira quase como eu tenho de vida. Estou no velho. Não, chama-me velho. Não, chama-me velho. Não, chama-me velho. Não, continua. Não, chama-me velho. Não, obrigadinho. Peço desculpa. Nelson, como é que é estar aqui no final? É fantástico. É uma sensação muito boa mesmo. Estás mais ou menos nervoso do que nas outras galas. Não, eu acho que estou menos nervoso. Eu venho para aqui para desfrutar e isto vai ser brutal. Não, é mentira. É para ganhar. Não é para desfrutar, é para ganhar. Se está na final é para ganhar. Vamos lá, Nelson. Se é para ganhar, não se esqueça aí em casa que vai ter que fazer um check-in para o Nelson votar sim. Mas pronto, como sabe, tenho que dizer isto, a decisão é sua. Ou sim ou não? Tenho que fazer check-in agora porque vamos encerrar o check-in dentro de breves instantes para ouvir então este quarto dueto. Nelson, a Cuca deu-te muito na cabeça durante a semana? Não. A Cuca é uma querida. A Cuca é uma querida. Vamos embora? Vamos cantar? Miguel Gameiro. Vamos embora? Estás nervoso ainda, rapaz? Estou nervoso. O que é que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Portanto, está encerrado o check-in. Ai, o tema todos conhecemos. Podemos até cantar. Dá-me um abraço. Vamos lá atrás, não é? E nós vamos dar abraços lá para trás. Atenção. No palco do Rising Star. Nelson de Sousa. E Miguel. E Miguel Gameiro. Dá-me um abraço. Até já. Boa sorte. Pippa. Corredor. Cory Beach. Vem e Gu deAnna Digo. PVEcar. Osnotes. Dá-me um abraço. Seja forteVoo. E me conforte a cada canto Não digas nada, que o nada é tanto E eu que não me importo Dá-me um abraço, fica por perto Neste aperto, com pouco espaço Não quero mais nada, só o silêncio Do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto Do teu abraço Dá-me um abraço Que me desperte E me aperte, sem me apertar Que eu já estou perto Abre os teus braços quando eu chegar É nesse abraço que eu descanso Esse espaço que me sossega E se puderes Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto Do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me perdi, sem rumo certo Já me perdi, sem rumo certo Estando longe, estive tão perto Do teu abraço Estando longe, estive tão perto Feito, 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 feito Feito, feito, feito Fas espectacular Adorei Nelson Quanto é que estiveste, diz lá Quanto é que eu estive O que? Ué que era de subir o portanto 86 86% Mas como é que sabe? Fizeste o mesmo que o Bruno Correia.